Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAD trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou trazer uma coisa aqui muito foda Vocês estão vendo aqui esse Playstation 4 Não é o Playstation 4, não é unboxing de um Playstation 4 edição da Rockstar, não É simplesmente uma skin, galera Uma skin a qual eu recebi, certo? De um brother, eu entrei em contato com ele, ele trabalha pelo Mercado Livre Também atende você, caso você quiser É... no Facebook, certo? Pode confiar O nome dele vai ficar aí na descrição do vídeo, certo? O cara me mandou, o nome dele é Thiago Davete Ele tem uma empresa, ele me mandou essas skins inteiramente grátis Como vocês veem aqui, tá no controle No controle eu sou bem sincero em dizer Eu não curto muito, eu coloquei apenas pra poder fazer O agradecimento a ele, porque eu vou tirar Que isso aqui vai começar a suar e tal E aí pra mim não vai ser tão legal Eu tenho problema de ácido úrico, então Pra mim não vai ser muito interessante Mas olha isso, galera O Playstation 4, você que tem o seu Playstation Sabe que essa parte aqui, galera Simplesmente é Black Piano, risca demais Olha a perfeição, cara, dessa skin Lógico que eu tenho méritos nesse bagulho Pelo simples fato de que Quem colocou fui eu E eu até consegui colocar bem Pra quem não tem muita intimidade com o assunto, certo? O nome da loja é Sublime, certo, galera? Vocês vão procurar ele aí Simplesmente entre aí pelo Facebook Pode confiar, o cara não vai dar pelé no dinheiro de vocês O cara é muito atencioso Foi muito foda, tá ligado? Muito foda ter essa skin aqui No meu PS4 Era a skin que eu tinha visto, ó Com alguns detalhes, como vocês veem aqui, ó Da Rockstar, eu sou fã De Rockstar GTA Então, meu, eu, pra mim Ela é muito foda E além de tudo Ela vai esconder Alguns arranhõezinhos que tinha nesta parte aqui, galera Então, ficou muito foda, tá ligado? Eu achei muito pica Muito pica de verdade Então, essa daqui Simplesmente é a do Playstation 4 Eu vou mostrar pra vocês agora também Que ele me mandou Inteiramente grátis A do Xbox One, galera É isso mesmo Da Xbox One Então, agora eu vou agilizar aqui Vou colocar o meu Xbox One aqui Certo? E aí eu já volto com vocês Daquele belo corte no vídeo E é nóis Voltei aqui, galera Como vocês podem acompanhar aqui, ó Está o meu Xbox One Eu coloquei aqui A skin do AW Do Code AW Tá ligado? Muito foda ficou Olha isso Ficou muito pica, velho O videogame é muito pesado Você é maluco, mano Ó, aqui do lado tem uns detalhes Tem uns detalhes Aqui em cima também Aqui nessa outra lateral aqui, ó Tá vendo? E ficou muito foda Sei que vocês vão falar Nossa, mas não tem nada parecido Com aquele edição Mas eu escolhi Ele tem outra coisa, tá, galera? Assim como ele tem aqui, ó O detalhe Ficou muito show, velho Assim como ele tem Essas skins aqui As quais eu escolhi Ele tem inúmeras skins De outros jogos Que nem o mais foda de todos Na minha opinião Era do Titanfall Porém o jogo foi uma hype E passou E, mano Simplesmente Falei, cara É o cara do Code AW Só que dá pra ser retirado Removido E recolocado, tá ligado? É muito foda Tem que dar um pouquinho de trabalho O cachorro miserável ali Do meu irmão O cachorro que o Bião arrumou A miserável Não para de latir ali Desculpem aí Pelo latido do cachorro Mas o que acontece? Dá pra você, galera Simplesmente comprar O que você quiser Que nem aqui, ó Tem a do Play Que é da Rockstar Tem aqui do Calcut A W também tem de times Você é corintiano São Paulino Palmeirense E aí vai Você pode colocar Outros jogos Você entra lá No link que eu vou colocar Ele dele Do Mercado Livre Certo? E também vou deixar O perfil dele Do Facebook E aí ele vai passar pra vocês Todas as skins Que ele tem Então eu queria agradecer Ao Thiago Certo, mano? Por ter me mandado Essas skins maravilhosas A impressão do cara É perfeita O adesivo é de ótima qualidade É muito foda Então comprem Se caso vocês queiram E coloquem aí Nos seus consoles Certo? Tem um preço acessível Certo? O preço aí é acessível Vou deixar eles negociar Com vocês diretamente Então vai ficar na descrição O link dele Do Mercado Livre E também O link Do Facebook dele Pra que vocês possam Simplesmente entrar lá E se gostarem Tacale palma Porque o bagulho é louco Então Essa foi Certo, galera? Simplesmente O vídeo das skins aí A qual eu recebi Do Thiagão Valeu, Thiago Valeu mesmo, mano Espero que vocês estejam vendo Esse vídeo aí E deixem aí no comentário Para a galera poder ver Quem é você Então é isso, galera Desde já Muito obrigado Se gostou das duas skins Deixe seu like Gostou mais ainda Favorito desse vídeo Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais e mais vídeos Não esqueça de avaliar Com like Compartilhar no Facebook Porque ficou muito foda Então é isso Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui! Tchau! 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 Tchau!